Roberto, dá vontade. Boa noite a vocês. Boa tarde, aqui é de Batase. Temos amigos do Brasil. Essa cidade que tudo indica que é maravilhosa, Indaiatuba, pelo que já pesquisei, é um dos locais mais maravilhosos do Brasil em termos de qualidade de vida, civilidade. Os irmãos estão na Ilha da Madeira, no Algarve. Então, Nívia, muito obrigado por me mostrar essa casa que eu aprendi a amar, essa equipe maravilhosa de trabalho da Casa dos Humildes, que tenho guardado em meu coração quando estive parcialmente. E, novamente, é uma grande honra, um grande prazer estarmos conectados. E, antes de adentrarmos no assunto, vou aproveitar uma oportunidade de continuar um apelo que eu tenho feito, que eu não tenho feito algumas lives, às dirigências espíritas. Mesmo a pandemia acabando, não vamos perder, queridos irmãos desta casa que estão ouvindo, ou outros que estiverem, já se vierem assistir depois gravados, não vamos perder esses resultados positivos dessa crise. E um deles é esse acirramento de poder utilizar as mídias, as redes sociais, a ciência, a tecnologia, para expandirmos as nossas possibilidades de trabalhos espirituais. A energia não tem influência no tempo, na distância, nós já sabemos disso, porquanto vamos estudando o quanto transcendem essa tridimensionalidade desse mundo. Agora, vejam, pararam já para pensar? Podemos hoje estar fazendo uma palestra para 50 pessoas numa casa espírita e termos mil, duas mil, cinco mil conectadas. Pessoas da mesma cidade, em bairros distantes, pessoas que mesmo na mesma cidade ou no mesmo bairro não têm condições de sair de casa, estão adoentadas, a família não compartilha daquele gosto que ela tenha pelos aspectos espirituais ou por qualquer outra religião. Isso não se atém aos estudos, às manifestações espíritas. Qualquer manifestação de religiosidade, na minha opinião, devem aproveitar que conseguimos implementar novas dinâmicas através dos trabalhos pela internet, pelas redes sociais, para que isso possa ser expandido. Quantas e quantas pessoas estão em leito de sofrimento, não podendo sair de casa. Não precisa nem um computador com um pequeno celularzinho. Podem estar conectadas no estudo, numa palestra, numa irradiação à distância, onde a comunhão de pensamento, onde a egrégora de trabalhadores espirituais da casa que está gerando aquele trabalho, unido às assistências espirituais que todas as pessoas têm, que todas as famílias têm. imagina quando... Amigos, o Roberto caiu, a impressão é minha. Foi, não foi? Foi abaixo. Vamos ficar em pressa, vamos aguardar que ele deve retornar. Deve ser por causa da atualização do Windows dele. Ele disse que já fez isso, e ela demora para entrar hoje, por conta disso, o computador entrou no automático. Sim, mas depois obriga a fazer, a reiniciar. A reiniciar, e ele não deve ter feito. A gente acha que o computador nos obedece, ele não nos obedece. Eu já sei o que é isso também, vamos ficar em pressa, que é para poder ajudar, para isso ser mais rápido. Correto. Não é? Então, pronto. Deixa eu só contactar o Padre Celo, se tocou que caiu, porque às vezes... Então, lá ainda está conectado, não foi a internet, está ao menos isso. Não é? Não é? Obrigada. Já entrou agora, ainda não o vejo. Roberta, está aqui. Entrou, mas está sem imagem ainda. Vou ajudá-la aqui. Eu saí outra vez. Isso é que dá, a gente não pode elogiar muito a internet, a parte do suporte, porque é aquela velha história, presencial é sempre presencial, não é? Nós não podemos fechar a porta às novas tecnologias e tudo o que a ciência nos traz, esse é um fato. Mas também não podemos ser arrogantes e jogar fora tudo o que a gente já fez até agora, não é? As inter-relações, para mim, ainda são as coisas mais importantes que a gente tem. Já vi. Vamos ver se ele tem imagem, tem som. Roberto, ativa o teu som. Para pelo menos ouvir. Agora temos imagem, temos... Muito bem. Não estava habilitando, não sei por quê. Agora foi. Está me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim, sim, sim. Tudo, tudo ok. Então, vamos lá. Eu estava concluindo dizer para que não percamos essa dinâmica, porque muitas milhares de pessoas podem se beneficiar estando em outras cidades, em outros estados, em outros países até, como estamos agora realizando, uma reunião de uma casa que pode estar reunindo 50, 100 pessoas presencialmente, poderá ter a participação de muitas e muitas outras pela internet, pelas redes sociais e isso expande os trabalhos, os estudos, as energias bem-fazeres que possam ser irradiadas. Mas, tornando o nosso tema de hoje, quando o fiz pela primeira vez alguns meses atrás aqui no Brasil, eu batizei dele. O que nós somos quando estamos sozinhos? O que nós somos quando ninguém está olhando? Por conta de nós falarmos uma língua parecida, aí o Portugal é aqui no Brasil, eu usei um termo mais neutro, não para fazer uma metáfora, mas para perguntar claramente como batizamos. O que nós somos na essência mais profunda de nossas aulas? Por que colocamos isso dessa maneira? Porque quando começamos a estudar as coisas espirituais, sabendo de encarnações acima de encarnações que vamos tendo, incontáveis, para concluir que eu não sou o Roberto, eu estou o Roberto. Ele não é João, está João. Temos o amigo Bruno, querido irmão, como vai? Tudo bem, esposa? Bem. Ele não é Bruno, ele está Bruno. Não sou brasileiro, estou brasileiro. Já estive chinês, japonês, português, marciano, encarneia como mulher, quem é homem pode ter encarnado como mulher, vice-versa. Sabemos disso. E onde ficaram todas essas vivências? Onde isso acumula? A melhor explicação que eu vi de um mestre da espiritualidade que disse que nós vamos construindo uma individualidade numa outra equação, um espaço temporal no nível de uma dimensão superior que podemos chamar de individualidade. É a construção, a grande colcha de retalhos que o espírito vai montando a partir de todas as suas vivências, suas conquistas espirituais, o desenvolvimento das suas virtudes. ali é a individualidade, um princípio superior que ainda dependemos de mais vivência para podermos compreendê-lo na sua plenitude. E essa analogia maravilhosa concluiu dizendo que a individualidade é como um colar de pérolas, onde cada pérola é uma personalidade que nós vivemos. Então, esta personalidade, Roberto, que já foi Pedro, já foi José, Joaquim, Maria, já teve o nome Xing Ling na China, o nome Marte, talvez, quem sabe? Essa soma de personalidade constitui tudo o que eu carrego hoje, toda a minha bagagem e vai se somando nessa individualidade num nível superior dimensional que, como eu disse, precisamos ainda aprender mais para compreender em maior profundidade. Mas, nessa caminhada evolutiva, nós não só erramos, não só acertamos, nós vamos pelo caminho, muitas vezes, aos trancos e barrancos consoante nosso livre-arbítrio, nossa vontade de crescer ou a nossa rebeldia, nossa intemperança, nossa recalcitrância no mal, no erro, nos defeitos, fraquezas e vícios. E, assim, criamos as encrencas, os karmas negativos que, depois, temos que reequilibrar diante da balança da vida com os débitos criados com outras pessoas e com a vida como um todo. Também, não é só coisa ruim, porque é que alguém em terra e idade, um jovenzinho, consegue, como Mozart, enquanto nós jogávamos bolinhas de gude com nove anos de idade, Mozart compunha sua primeira peça sinfônica. Nem ele, nem nenhum outro que demonstrou grandes habilidades em qualquer idade cronológica numa encarnação, foi abençoado pelo Pai Celestial como um apadrinhado especial de dons. As habilidades, talentos, faculdades que nós trazemos são conquistas que cada um de nós tivemos. E isso nós já estamos aprendendo dentro da doutrina espírita ou até outras doutrinas, filosofias, espiritualistas, que é a grande realidade do progresso infinito da existência, também infinito. Mas o que acontece? Quais processos influenciam de forma decisiva esse métier para que nós tenhamos amanhã uma vida mais ou menos feliz, mais ou menos encrencada, mais ou menos dolorosa, mais ou menos com responsabilidade? Nossos atos. Temos uma palestra chamada Karma e Dharma, que é um termo hindu Dharma. Karma, todo mundo sabe o que é. é a soma das nossas ações, de tudo que fizemos, coisas boas e coisas ruins. Nisso constituímos uma bagagem kármica. E o Dharma é a missão, a tarefa, o dever correto, que cada um, individual ou uma sociedade coletivamente, até uma humanidade, deve trilhar para conseguir, como eu tinha dito antes, equilibrar a sua balança de créditos e débitos diante da vida, resgatar o que precisa resgatar, aprender as leções que precisa aprender e assim por diante. Então, nesse repositório do perispírito, ou como outras filosofias espiritualistas esotéricas falam, aquilo que podemos chamar de alma, apesar da semântica, de conceituar diferente, alma, espírito, alguns misturam, mas não compreendemos se é a mesma coisa. Espírito, cremos o princípio imortal, eternamente ligado ao divino, que anima a existência de qualquer criatura em qualquer reino, quer ela esteja no reino humano, no angélico, no arca angélico, no animal, no vegetal, existe um princípio de vida espiritual, eterno e mortal, como centelha divina ligada ao Criador. E a alma seria um outro nível, um outro processo que, no perispírito, vai gerenciando por conta dos problemas que criamos em nós de carmas negativos que precisam ser depurados em outras encarnações. Outros espiritualistas esotéricos chamam que no corpo mental ou no índio ou corpo emocional ou corpo astral estaria esse binômio que o hindu chama de Kama Manas, emoção, desejo e processos mentais, humanas. Então, nessa dupla estariam as formas das nossas próximas reencarnações. Como o nosso corpo físico alimenta-se e é saudável ou é doente de acordo com aquilo que nós colocamos dentro dele fisicamente falando, nós estamos falando das emoções, dos sentimentos por enquanto. Mas se eu como um belo peixe pescado em Portugal, um peixe em águas límpidas, maravilhoso, bem trabalhado, nenhuma coisa, se eu comer um peixe que vem da Ásia, muitas vezes, como sabemos, de rios, de baías, de criações que estão contaminadas, vem com metais pesados, uma série de venenos, ali eu estarei envenenando o meu corpo. porque este corpo denso físico, ele metaboliza as substâncias materiais que conhecemos, o ferro, o carbono, isso e aquilo, e as ruins são venenos para eles. Da mesma forma como para os nossos corpos sutis, para o perispírito colocando como um todo, os pensamentos, sentimentos, desejos negativos são venenos vibracionais que vão intoxicando, envenenando-os. E aí nós temos que depurar nas passagens de dor, de sofrimento, de aprendizado. E ali, em cada momento, nós trazemos essas bagagens de personalidades que, no fundo, estão dentro de nós. Elas morreram no corpo e que viveram nas encarnações passadas. mas o que que nós fizemos nelas de bom? Bom somar as bagagens positivas, o que fizemos de ruins, trazemos como traumas, fobias, complexos, defeitos, fraquezas, vícios que hoje vão se transubstanciar nas psicopatologias negativas que vão estar nos consultórios psicanalíticos, psiquiátricos, nas casas espíritas, prestornadas pelas auto-obsessões que acabam atraindo as obsessões espirituais, de acordo com aquilo que cada um ainda carrega no fundo da sua alma. E por isso as perguntas no início, quem sou eu? Quem é você, de fato, quando se está sozinho? Você acha que todos te conhecem bem? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais? O que cada um carrega dentro de si? Eu, há muitos anos, abordo esse tema, nas palestras, no ciclo de palestras que temos. E teve um dia, há muitos anos atrás, talvez seus 15 anos, há 20 anos, no mínimo, que eu percebi o quanto eu ainda teria que desenvolver mais esse tema para que pudesse propiciar às pessoas uma autoanálise, uma reflexão e uma conscientização que isso existe dentro de cada um de nós, que temos vivências seculares, milenares, de incontáveis encarnações para trás e, na realidade, todas são bagagens. Porque, enquanto viajantes do tempo que somos, carregamos essas bagagens que estão dentro de nós. Assim, as positivas não servem de sustentáculo, de experiência, de vivência para não cairmos mais nos mesmos buracos, não tropeçarmos mais nas mesmas pedras, estarmos mais perspicazes, mais sábios, mais lúcidos diante da vida para discernir melhor, optar pelas melhores decisões, caminhos. Mas e aquelas encrencas. Quando eu fiz essa palestra em que eu estava me referindo, uma senhora que eu conheci, uma jovem senhora de seus 30 e poucos anos, eu conheci a família, o marido, as filhinhas. Ela, falando comigo depois da palestra, eu percebi o quanto era importante, porque ela veio em lágrimas me agradecer. Dizia, Roberto, eu acho que você hoje tirou um peso gigantesco da minha consciência. Vamos ver se eu entendi bem o que você falou. Ela disse, você conhece o meu marido, eu conheço minhas filhinhas. Você sabe o que passa pela minha cabeça quando eles me contrariam? Às vezes me dá uma raiva, um ódio tão grande que ficam me passando coisas pela cabeça que eu não quero imaginar que sou eu, não quero aceitar, não quero admitir que sou eu que estou pensando algo daquele tipo. agora eu vou dar uma pausa e fazer um parênteses e vou perguntar a todos vocês, não quero que ninguém responda nada ao vivo, respondam para as suas consciências para ver o quanto isso atinge a todos nós que já temos vivências para trás em quantidade. Quem nunca de nós já no estado de maturidade de vida, até uma adolescência, quem nunca teve um pensamento louco pela cabeça? De vontade de fazer uma coisa, de concretizá-la mesmo, ou uma ideia de fazer uma coisa que, à luz da razão, do bom senso, e muitas vezes a idade dos conhecimentos que já temos, nós não nos reconhecemos ali. e às vezes pode ser uma coisa tão tenebrosa que a vontade que nós temos é de dar com a cabeça na parede para ver se aquilo sai. O que essa jovem senhora foi me dizer foi isso, que passava na mente dela fazer coisas horrorosas quando ela era contrariada, não só contra as pessoas, mas com o próprio marido, que ela amava muito, e com as suas felizes, pequeninas. Ela falava, Roberto, você disse, perguntou no meio da palestra, quem já teve vontade de dar com a cabeça na parede? Eu não só tive vontade, mas eu já dei com a cabeça na parede mesmo, eu já bati com a cabeça na parede em desespero por pensar essas coisas loucas. E você disse, vamos ver se eu entendi, você disse, isso é meu, mas não sou eu? É isso mesmo que eu entendi? Eu disse, é, meu irmão. Essas aflorações do passado são links vibratórios que nós estabelecemos hoje numa encarnação com os arquivos profundos da mente espiritual, lá dentro do perispírito ou desses outros corpos sutis, como eu disse, como outras terminologias espiritualistas denominam, onde estão os arquivos profundos daquilo que vivenciamos em cada vida, com todos os defeitos, fraquezas e vícios que carregamos, com todas as coisas ruins que fizemos, estão lá dentro pulsando quando são muito fortes, porque muitos de nós vivenciamos às vezes, não só por anos a fio de uma encarnação, mas repetidamente por encarnações consecutivas, várias coisas. Enquanto não temos a força da vontade de jogarmos aquele defeito, fraqueza e vício para fora, ainda carecemos de nos curar, no fundo, de nos autocurar para nos libertarmos daqueles grilhões de vícios e comportamentos inconfessáveis, de gostos degenerados, de atitudes loucas mesmo. A história da psiquiatria, da psicanálise, os psiquiatras forenses ligados à polícia e ao sistema judiciário dos países têm incontáveis exemplos que já foram colocados em livros, em filmes baseados em histórias reais, das mentes psicopatas, de pessoas profundamente doentes na alma, seus gostos doentinhos, suas inconfessáveis atitudes, comportamentos que tiveram doentes da alma, esses são os graves que, por muito tempo, praticaram e ainda são capazes de praticar atos, obras, palavras relativas a essas doenças profundas que carregam. Mas, nós outros, que muitas vezes hoje já estamos no caminho da luz, no caminho do bem, no caminho da autotransformação, dos conhecimentos espirituais, nem sempre fomos este anjinho que estamos hoje. lá no fundo da alma, muitas vezes ainda precisamos trabalhar, jogar fora, transmutar as negatividades que carregamos e que, muitas vezes, não vai ser com uma varinha de condão de uma fada madrinha na nossa cabeça que vai nos libertar. É autotrabalho, é autotransformação e muitas vezes como foram exercidas essas coisas durante muitos anos de uma encarnação ou somatório às vezes de séculos e alguns espíritos até já vieram de outras pátrias siderais para cá, já vêm recalcitrando há milênios, como vamos querer que vá ser o outro que vai os curar. isso está dentro de nós, na nossa alma, na nossa casa mental, na nossa casa emocional. Qual sentido que tem eu passar o tempo todo da minha vida sujando a minha casa, não a casa espiritual, a casa física? Eu vou lá, fico vendo televisão, comendo pipoca, tomando cerveja, eu vou jogando as latas de cerveja pelo chão, vou jogando bitucas de cigarro, por exemplo, se eu estiver fumando, restos de saquinhos de batata frita, de pipoca, eu passo anos fazendo isso. Imagina como estará a minha casa física. Aí eu ligo para a minha irmã Nívia e falo assim, ô Nívia, a minha casa está imunda, eu preciso vir aqui fazer um favor, me ajuda, limpa minha casa, me salva disso aqui. O que que a Nívia vai falar para mim que que eu tenho a ver com isso, Roberto? É a sua casa, é você quem sujou. Assim somos todos nós, queridas e queridos irmãos. Aquilo que colocamos de lixo energético, psíquico, emocional, de gostos regenerados, de doenças de alma como um touro dentro de nós, vai caber a nós resolver, disputar, modificar, excluir de nossas vidas. Temos ajuda? Claro, claro. Eu conheço pessoas, conheço mais de uma, e uma eu vou falar como um exemplo que eu acho um ícone que eu tenho que admirar, todos nós temos. Conheço pessoas que têm que passar essa vida inteira, de preferência indo na casa espírita três vezes por semana. É bom ir até o lugar, comprar uma casinha do lado, na casa espírita boa, para estar ali todo dia. Precisa ir no consultório psiquiatra toda semana, de 15 em 15 dias, tomar o remédio de taja preta, aquele remédio controlado, não sei como chama em Portugal, mas é aquele remédio psiquiátrico controlado. Precisa ir numa sessão de psicanálise com um bom psicanalista. Às vezes, precisa frequentar um terapeuta vibracional com mais informalidade e com as terapias energéticas possíveis de serem realizadas. Para quê? Para ajudar a se autocurar. Deus, Jesus, a espiritualidade superior, não esquecem a nenhum de nós, mas nós temos que dar o passo, temos que, em primeiro lugar, querer. Querer mudar, querer se curar, se esforçar para isso. E muitas vezes serão vidas após vidas, porque levamos também vidas após vidas encrencando-nos seriamente. Ninguém é igual a ninguém e não há receita de boa. Cada um de nós tem um histórico passado dessas coisas boas e dessas coisas ruins. Nós temos que, cada um, achar o seu caminho, como eu disse, o seu Dharma, e procurar se esmerar nessa autocura. Vamos ter as ajudas, mas com certeza a cura definitiva passa por cada um de nós indispensávelmente, pois somos o Deus da nossa própria vida. Aqui está o tempo do Deus vivo, como Jesus nos ensinou, como outros iluminados nos ensinaram. Mas, antes de querer, é preciso que nós reconheçamos. Por isso, eu perguntei, quem somos nós quando ninguém está olhando? Quem somos nós quando estamos sozinhos? Quem somos nós na essência profunda de nossas almas? Da mesma forma como muitas vezes sabemos que os outros não nos conhecem em profundidade, o que podemos dizer conosco em relação aos outros, se não a mesma coisa. Todos trazemos nossos problemas, todos temos que estar cientes disso, todos temos que ter os olhos da alma bem abertos para podermos consertar isso. A doutrina do Espírito é uma ferramenta poderosíssima que vem no curso dos anos seguidamente, vindo com informações cada vez mais aprofundadas conforme nossa possibilidade de compreensão, para irmos entendendo os meandros profundos de nossas almas, para termos capacitação. A doutrina espírita promove, principalmente nessas épocas que vivemos, já de anos para cá, e acirram-se nesse momento as dores e os sofrimentos da grande transição planetária que estamos vivendo, e como dores do parto vai transformar nossa humanidade, nossa sociedade, um planeta disperso e provas para regeneração, esses momentos vão exigir que cada um de nós, que já tenhamos um pouco dos olhos espirituais abertos, tenhamos cada vez mais capacitação, porque precisaremos ter coragem, precisaremos estar com os braços, as mangas arregaçadas para trabalhar. O Espiritismo é trabalho. Eles usam como um todo num planeta como esse, seria um trabalho amparar os mais necessitados do corpo, amparar os necessitados da alma. Como ficarão pessoas que vão procurar em nós uma tábua de salvação enquanto lucidez diante dos momentos duros que a humanidade ainda vai vivenciar cada vez mais, se nós mesmos não estamos equilibrados, serenos, resilientes ante tudo que sabemos e que lá dentro estamos fortes para passar, para dar as mãos a esses irmãos. Nesses momentos de humanidade ou dificuldades, nós seremos o esteio de muitos, porque eles vão tentar encontrar sentido lógico, onde os contos de fada contados por aí por pessoas que não têm nada a ver com espiritualidade, mas são mercenários das coisas, por outros que professam filosofias que não têm sustentação na lógica, na razão, no bom senso, eles vão procurar em todos os lugares aqueles que possam lhes dar uma nova noção da vida para que possam entender por que eles estão assim dentro deles e por que o mundo está assim como está à nossa volta e é preciso ter força, como eu disse, a capacitação e a coragem vem de outras virtudes qual é a tracer, que é a compreensão que traz uma consciência maior e que trazem um comportamento de dignidade, de ética, de virtude antes da vida, consoante Jesus e outros iluminados nos ensinaram, são comportamentos aquilo que fazemos que vamos ter a plantação boa ou ruim do nosso amanhã. Então, quem é que tem compreensão para poder ajudar esses irmãos? Temos que estar fortes para isso. Muitos vão ter acirradas como tiveram nesse momento de pandemia pelo isolamento. essas chagas da alma que carregam como psicopatologias que eu disse, porque o espírito, ah, o espírito não, perdão, a alma está doente, a alma carrega bagagens negativas que precisam ser modificadas. A pessoa que eu disse que eu ia dar o exemplo é a seguinte, uma, eu conheço mais de uma assim, mas essa é um exemplo. E é uma pessoa tão doentinha há muitos anos, doente da cabeça, passa na mente dela a fazer coisas horrorosas que nós não vamos explicitar porque não vem ao caso. Mas são coisas horríveis, características de quem tem uma doença grave no fundo da sua alma, que muito, muito provavelmente em encarnações passadas realmente chegou a dar vazão a essas maluquices, podemos dizer assim. mas nesta encarnação, apesar de bem doentinha, ela tem que ser um exemplo para todos nós, porque a força de vontade dela é se curar a irmã. Já passou em juventude numa religião, na religião A, na religião B, na religião C, na religião B. entrou, aprendeu coisas espíritas, frequentou uma casa, duas, três, quatro, se mudou, se aposentou prematuramente porque suas condições psicoemocionais não lhe permitiam trabalhar, fez muitos estudos espiritualistas, procurou fontes, foi para psiquiatra, para psicanalista e continua fazendo isso na sua vida, está bem melhor do que já foi e mesmo carregando todas essas bagagens, ela, nessa continuidade de vida que já dura tantos anos, sairá daqui como uma vencedora, porque mesmo doente, ela está fazendo tudo o que ela pode com todas as forças, compreendendo que está doente. assim somos nós, todos, mesmo que não estejamos nesses graus de doença, carregamos as nossas coisinhas, nossas arestas a aparar e temos que ter as qualidades que essa pessoa teve, de olhar no espelho das nossas almas e darmos o primeiro passo com humildade, sem vaidade e sem orgulho, de reconhecermos como realmente somos no fundo de nossas almas. Se para a sociedade, se para os outros, nós não vamos manifestar aquilo ali, dentro de nós temos que reconhecer, porque, como aquela outra jovem senhora que disse, eu não quero me ver, eu não quero admitir que eu tenho esse tipo de pensamento, eu disse, mas é preciso. cada pessoa, cada ser só consegue curar em si aquilo que ele reconhece que tem. Como eu vou transformar uma coisa que eu não reconheço que tenho, que eu não reconheço que sou, que eu não reconheço como estou? Então, em primeiro lugar, se auto reconhecer, admitir, se auto acolher, porque, como eu disse que aquela senhora falou, eu costumo dizer na palestra que nós aprofundamos e não nessas rápidas e humildes reflexões que estamos fazendo nesse momento, aquilo era dela, mas não era ela, era de personalidade provavelmente que ela viveu quando foi uma pessoa poderosa, uma rainha, uma princesa, uma nobre, uma senhora dona de escravos ou dono se estivesse numa encarnação de um corpo masculino e quando ela era contrariada vinha à mente as emoções descontroladas, aquela coisa, aquela fúria e aqueles pensamentos loucos, que obviamente ela dominava porque ela sentia até em relação ao marido que ela amava e às filhinhas que ela idolatrava. Então, o nosso primeiro passo é nos reconhecer, nos acolher com o conhecimento que temos, sabemos, sabendo que são líquidos vibratórios de outras vidas, dos arquivos profundos da nossa alma que nós estamos em processo de transmutação, de sublimação. E aí nós temos que querer curar. O que é que precisa? O problema é sério, é médio, é leve, vamos à casa espírita, recebemos paz, desobsessão, precisamos de uma psicanálise, precisamos de um psiquiatra, que cada um tem a sua bagagem e vai ter que saber como lidar com aquilo ali, mas existe. Por isso, indispensável é termos consciência disso, não só para nós, temos consciência para os outros, nós que estamos nas casas espintas como trabalhadores, que muitas pessoas vão chegar, porque nessas horas elas se acirram do problema que trazem lá dentro, de defeitos, fraquezas e vícios, acirradas, esses links vibratórios, chamará como uma auto-obsessão espiritual. É uma personalidade guardada no passado dela que vem à tona agora e acaba traindo obsessores espirituais de fato. Então nós precisamos, enquanto trabalhadores espirituais, sabermos lidar com essa realidade, sabermos amparar, sabermos acolher para que ajudemos nas curas que elas têm que fazer delas próprias. Temos que ser instrumentos do alto, principalmente nesse momento em que transitamos nesse planeta. A pessoa tem que entender que as provas pelas quais ela passa são momentos de entendimento que ela própria tem que mostrar para ela e para Deus se ela já resolveu ou não. Exemplo muito mais corriqueiro do que pensamos ser são as pessoas que têm um orgulho grandioso dentro de si e que em alguns momentos ele vem de forma descontrolada. O que faz, por exemplo, uma pessoa madura já de idade, com a idade bem madura, que teve uma vida maravilhosa, toda formada, uma religião, profissão, formada em nível superior, uma conduta ilibada, bem quisto na sociedade que vive, aí por causa às vezes de uma simples discussão no trânsito. Se ela é uma pessoa que anda armada, um militar, um policial, um juiz, uma coisa assim, pegar uma arma e descarregar no outro com quem ela está tendo uma discussão de um acidente de trânsito, por exemplo, não conseguiu se controlar. Mais uma prova em que ela faliu e às vezes são encarnações atrás de encarnações que isso acontece. Se os fatos não vierem como provas, como ela vai pôr à mesa da sua consciência se ela está num processo de cura ou não? como ela vai mostrar ao divino, aos seus mentores espirituais que nível de cura ela ainda precisa dentro de si própria? A mesma coisa se dá com um orgulho desse violento quando um marido ou uma mulher se vê traído ou se vê com o cônjuge dizendo assim, olha, eu não quero mais continuar no casamento, eu vou-me embora até logo. E aí casos de feminicídio acontecem, crimes bárbaros, mais uma vez mostrando que aquela pessoa que parecia normal, entre aspas, dentro daquilo que se conhecia dela, vem à tona aquela personalidade raivosa, irada, descontrolada, desenvolvida em encarnações passadas, guardada no fundo de sua alma. e comete mais uma vez uma barbaridade, uma atrocidade, mostrando o quanto ainda ela precisa de cura. Todos nós, queridas irmãs e irmãos, ainda estamos nesse processo de nos autocurarmos, como eu disse, uns com problemas mais sérios, outros medianos, outros mais leves, uns que já caminharam durante encarnações a fios seguidamente, passando por processos de cura, por provações, que hoje estão bem melhores do que já foram. Outros que ainda estão começando agora a despertar, ou só de uma ou duas encarnações atrás, de processos, às vezes, milenares, de vivências, no mal, no erro, dando vazão, desenfreada, a seus vícios, de toda sorte, são de toda sorte. É a droga, é o sexo desvairado, sem responsabilidade, sem juízo, sem limites, é o jogo, é o fumo, é o alcoolismo, e tantos outros característicos da vida humana que acabam provocando em sequência outras atitudes e outras ocorrências absolutamente indignas com aquele que costula ser chamado de um filho de Deus, de um ser humano, humano de verdade. Assim, nós hoje tivemos apenas a proposta de refletirmos rapidamente, humildemente, sobre uma situação que é bastante grave, é bastante séria, mas que nós, principalmente nós, que já começamos minimamente a estudar os mecanismos profundos da alma, temos que entender para conseguirmos consolidar dentro de nós as nossas próprias e necessárias e indispensáveis autocuras e para darmos a mão aos nossos irmãos enquanto trabalhadores que temos que ser da doutrina espírita, de outras filosofias ou até de outras religiões que têm uma compreensão mais apurada espiritualmente falando, dessas realidades que transcendem este momento. Porquanto sabemos que a vida vem antes da maternidade e vai se prolongar depois do cemitério e não para nunca, mesmo do outro lado, desencarnados, continuamos vivendo, não ficamos passeando de nuvem para lá e para cá, continuamos nos relacionando, interagindo com outras criaturas em colônias espirituais, estudando, trabalhando, estando em conjunto com as famílias espirituais de afinidades que constituímos e nessas oportunidades também estamos aprendendo. Ou estamos fazendo porcaria por coisas horríveis também, depende do livre-arbítrio do espírito. O que importante é sabermos, nos acolher, não precisarmos dar com a cabeça na parede, entendendo que todos, absolutamente todos, temos que nos reconhecer na essência profunda de nossas almas para que possamos continuar com serenidade, com equilíbrio, mas também com determinação e consciência do que acontece em nosso interior para que possamos honrar essa vida e sairmos dessa encarnação melhor do que a que chegamos. E assim, como eu gosto sempre de encerrar o cumprimento dos hindus, Deus em mim, saúda Deus em vós. Namastê, e me ponho à disposição se ainda tiverem tempinho para algumas perguntas, para algum comentário. Tá bom, querida Zirma? Mas não sei, pelo horário que ainda é, ainda estamos dentro da proposta do horário e temos um tempinho se alguém quiser. Tá bom, querida Anívia? Ok, Roberto, isso mesmo, temos aqui dez minutinhos. Tivemos aí desse lado alguma pergunta? Eu tenho. Então, Bruno, por favor. Olá, querido amigo Roberto, satisfação tê-lo aqui conosco novamente. Obrigado, em primeiro lugar, pelas suas palavras que foram provocativas para mim nessa tarde de hoje. E eu adoro quando eu sou provocado no bom sentido. e foi um conteúdo que me provocou a refletir sobre mim mesmo, sobre a minha personalidade, o meu eu interior, as minhas características mais profundas, como você falou, sobre as nossas experiências do passado que nós vamos trazendo e que nós vamos ali guardando, acho que num hard drive, num HD, e aí aquilo ali depois vai se construindo e faz nós sermos aquilo que somos, né? E muitas vezes eu acho que é difícil a gente identificar com clareza aquilo que somos e o que é nosso, o que não é nosso, o que obviamente que com o conhecimento do espiritismo eu acabo pelo conhecimento que eu tenho sempre questionando, né? Pensamentos e sentimentos que eu sinto, isso ajuda a esclarecer um pouco, mas existem assim, características e coisas que às vezes a gente fica mesmo cheio de dúvidas, né? E eu acho que de repente a gente refletir mais sobre isso nos ajuda a tomar decisões melhores na vida, né? E decisões erradas eu acho que quem está em busca de se melhorar eu acho que é um passo são é um tempo perdido que a gente deve cada vez mais procurar evitar, né? Então é só um comentário que eu estou fazendo não é necessariamente uma pergunta mas se você quiser fazer alguma observação ou outro comentário em cima está à vontade e um grande abraço Muito obrigado meu querido mais uma vez um prazer uma honra falar com todos estar conectado essa equipe esses amigos dessa casa maravilhosa que eu aprendi a mais querido você foi muito feliz porque a gente não tem tempo para falar muito, né? Isso é um assunto muito profundo poderíamos ficar dias aqui falando sobre isso outros expositores espiritualistas psicólogos psicanalistas psiquiatras perdão principalmente aqueles espíritas que é uma grande vantagem ele tem a formação técnica está acostumado a lidar com exemplos no seu dia a dia com os exemplos dos livros dos estudos de casos reais e ainda é espírita olha que maravilha então consegue unir essas pessoas tem importância fundamental para a humanidade futura o conhecimento espiritual agregado ao conhecimento técnico da formação que eles têm então querido você foi muito feliz numa questão na realidade é como se fosse um HD mesmo está lá dentro todo o somatório das nossas experiências de vida e o conhecimento como um todo o espiritismo mais especificamente eles vão ser como se fossem aqueles programas que a gente baixa para limpar o HD funciona como como um antivírus eliminando os vírus que nós colocamos nessas almas funciona como aqueles programas que é o clean up vai eliminando os cookies vai eliminando todos aqueles resíduos da informática que vão sobrecarregando o nosso computador porque a gente bota ele para rodar quando o conhecimento está rodando o conhecimento espiritual está rodando dentro de nós começa a fazer a nossa maquininha nosso processador nossa placa-mãe espiritual se curar ficar limpo jogar os vírus para fora é uma analogia perfeita essa é a metáfora correta porque lá no fundo ainda estarão as porcarias que precisam ser arrancadas vocês já devem ter visto existem árvores e quando são cortadas mesmo se você cortar a árvore a um palmo do chão ficar só um pouco de árvore desse tamanho ela começa a rebrotar já viram isso? tem árvores que são poderosas enquanto você não taca fogo naquela raiz ou você não cava em volta e arranca aquela raiz a brotação dela vai voltar imaginem há como eu disse seres que passaram séculos milênios se comprazendo de defeitos fraquezas e vícios ou comportamentos doentios impressionantes o que faz uma pessoa hoje roubar pela emoção do roubo como alguns já foram pegos artistas famosos sacerdotes famosos já foram pegos assim um rabino nos Estados Unidos outro aqui no Brasil artista famosa cheio de dinheiro roubar uma coisa um objeto de uma loja ou na casa de uma pessoa pela emoção é a cleptomania passou sendo um ladrão com êxito um alibabá e os 40 ladrões encher uma caverna de tesouros o roubo ficou entranhado como um automatismo doentio na sua alma como uma emoção doentia como uma emoção do jogo aquele que não gosta de jogo de azar eu detesto e tantas vezes quando o major eu falo meu Deus como é que a pessoa pode ir naquelas maquininhas coloridas ficar apostando dinheiro para quem não tem a doença de alma ela tem que parar e pensar ela tem que ter empatia porque eu tenho um problema de outra sorte muitas vezes que o outro não tem como funciona aquilo dentro de nós é bobagem é maluquice o que é claustrofobia conhece pessoas das minhas relações que há pouco tempo teve que entrar numa máquina daquela de ressonância magnética já viram fica aquela aquela cúpula aquela campana a pessoa não conseguiu fazer o exame só de uma outra vez ela teve que tomar relaxante calmante teve que controlar muito e olha que é um é um sujeito machão durão que não tem medo de nada e nunca tinha ficado numa situação claustrofóbica na primeira primeiro momento que ficou aconteceu aquilo muitas dessas pessoas com claustrofobia tiveram desencarnes dolorosos passaram por momentos de muito sofrimento soterrados em desabamentos às vezes você encontra o corpo de uma pessoa soterrada num desabamento 15 dias depois ah o corpo está aí mas vai ver o depoimento às vezes do espírito quando ele psicografa numa obra e traz que ele ficou às vezes 10 dias vivo com uma viga grande de concreto caindo sobre sua perna sobre sua coluna com sede com fome o que que leva uma pessoa a ficar descontrolada por causa de uma baratinha eu já vi homens grandes do meu tamanho estarem descontrolados por causa de uma barata não olha a barata aí e já sai correndo da barata aí você ah que bobagem mas para e pensa se aquele ser ficou às vezes preso num calabouço numa prisão antiga com ratos passando ao seu redor milhares de barata em cima dele que cicatriz de alma aquilo causa se eu corto a minha mão como por exemplo eu tenho um corte nesse dedo vocês não vão ver eu estava com o facão eu estava a fazer uma arte culinária e bem encostado no osso tive que dar três pontos no cirúrgico lá no médico e ficou as cicatriz aqui foi um acidente no meu corpo físico mas e quando o impacto não é no físico é no corpo mental ou emocional lá no perispírito as emoções causam cicatrizes causam choques impactos e nós estamos impactados por ela trazemos hoje os traumas as fobias que nós não sabemos de onde são de onde vem porque não estão nesta vida não estão na nossa encarnação são as cicatrizes das almas que carregamos como também os gostos degenerados que nós vamos aos poucos curando e quanto a palestra para espetar eu acho que essa essa é a intenção aqueles que do outro lado me inspiram e principalmente me aturam nos defeitos fraquezas e vícios que eu carrego me fazem falar com essa simplicidade com uma forma de realmente espertar porque ser espírita não é só ficar aprendendo e ficar apenas achando que vai passear de nuvem para lá e para cá numa luzinha azul ser espírita é trabalhar não só para os outros mas trabalhar dentro de si mesmos compreendendo esses mecanismos da alma compreendendo as durezas que nós vivemos para poder como eu disse estar consciente corajoso capacitado com um comportamento digno é trabalho para os outros para nós também Obrigado Roberto eu vou vou só finalizar aqui agradeço Bandeira eu vou finalizar porque nós temos que continuar com o trabalho do PAS tá bem e depois eu deixo o chat aberto e podemos continuar aqui tá bem só um minutinho Roberto eu antes dizia sempre que eu não queria saber das minhas vidas passadas porque eu achava que ela estava muito distante sabe e hoje com aprofundados estudos infelizmente eu descubro que elas estão todas aqui dentro e se eu não entender o que se passa exatamente nas feridas que vem na minha alma eu talvez não consiga essa tal tal famosa evolução espiritual não é porque eu não vou ter a real compreensão do que eu preciso melhorar em mim consegue mas às vezes demora mais como eu disse o Espiritismo é um grande programa para botar no computador da nossa alma para ajudar a resolver as encrencas mas nós temos que encarar de frente vai demorar mais se nós não quisermos nos ver no fundo das nossas almas exatamente eu vou só desconectar aqui deixa eu interromper aqui agradecer a todos a todos